Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Dani Souza e seja muito bem-vindo ao canal do YouTube aqui do Magic City. Fica por aqui porque hoje teremos uma entrevista com alguém muito especial. E para quem estava curioso, hoje nós estamos aqui com ele, o humorista Vitor Sarro. Tudo bom, você falou alguém especial, eu já achei que tinha outro famoso aqui, eu falei, nossa, é que está ali no começo, só eu mesmo. Tudo bem, pessoal do Magic City, toda a comunidade que vem aqui acompanha o ano inteiro, tudo bem com você? Tudo bem, Vitor. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui mais uma vez. E hoje eu queria mais antes fazer um bate-papo, você que está aqui com a gente há tanto tempo. Sempre, né? Então, conta um pouco para a gente ter essa experiência, da sua história com o Magic, desde quando você veio aqui. Nossa, meu pai era sócio, eu tinha seis anos de idade, comecei a frequentar aqui. Aí depois com o tempo fui crescendo e meio que a gente esquece, né, das coisas. Aí o meu pai lembrou, falou, cara, ainda tem o Termas e tal, daí eu fui ver, já era o Magic City. Aí eu falei, vou lá, vim, vi que estava cada vez evoluindo mais, cada vez melhor, com maiores atrações. Ontem eu estava andando aqui pelo parque, tem um mapa ali, né? Aí você vê, eu falei, nossa, mas já adicionou mais uns cinco coboáguas aqui, né, desde quando fizeram esse mapa. Então, é um lugar que eu gosto muito, é o lugar preferido das minhas filhas e o meu. Então, tanto que eu conversei com a Dani agora, eu peguei, eu comprei um quarto aqui. Eu falei, não, quero ir lá, eu comprar um quarto para eu ter meu quarto lá. Então, é um lugar mágico de verdade. Eu gosto muito daqui, desde a hora da entrada, a hora da saída. Os monitores, né, a gente conhece pelo nome, por exemplo, a Tia Mimi, né? A gente ficou o ano inteiro esperando para vir ver a Tia Mimi. Nunca tirem a Tia Mimi daqui, hein? Então, aqui tudo é muito gostoso. O café da manhã é gostoso, o almoço é gostoso, a janta é gostoso. Variedade de salada, comida, buffet, sobremesa. Então, assim, é um lugar para você trazer a sua família, para você vir com a sua família. Se você quiser vir sozinho, você pode vir sozinho, que tem atração para você. É muito divertido. Eu adoro aqui. Você falou um pouquinho de que cada hora que você vem, tem uma coisa nova. Tem uma coisa nova. Eu não sei se é verdade, mas me falaram que vai subir mais um novo toboágua. Eu queria, assim, já dar um spoiler aqui em primeira mão para a galera do YouTube, porque a gente ainda não divulgou em redes sociais. Mas a gente tem atração nova já chegando. Quem vem no PAC que vem para o estacionamento, já viu um afogo do projeto, né? Sim. É fazer um rio lento, uma área nova que a gente vai ter ali, onde era o antigo para as diversões. Aqui ele vai ser todo transformado. Um rio lento, uma área infantil, um novo espaço de alimentação. Muito bom. Um projeto muito, muito legal que a gente está fazendo aí. Cara, você vai crescer, né? Até o final do ano a gente já vai liberar. Até o final do ano já? Sim. Pode ser. Ô, logo, mas é muito rápido. Como a gente, com a obra, não dá para a gente bater o parcero até o final do ano. Sempre tem um pedreiro que fala, vai chover, a gente não vai... Não, mas vai dar certo. Até 2023, essa atração, ela está entregue. Não, que demais, sensacional. Maverick, que foi em 2020. Você já desceu no Maverick? Ih, eu já desci no Maverick. Hoje eu já desci no Maverick duas vezes com minhas filhas. Falando em filhas, já estou vendo duas ali chegando no parque. É bom que a gente já vai mostrar elas aqui. Elas são terríveis. Ela nem me vai aqui. Ô, Bela! Bela! Vem cá! Sou a Dani, eu trabalho aqui no parque. E você, me conta o que você está achando. A primeira vez que você veio, você já veio mais vezes, né? O que você acha daqui? Legal. Você acha legal? Você quer voltar de novo? Você vai ficar a semana inteira ainda. Qual que é a sua atração favorita aqui do parque? O quê? Qual que é o lugar favorito que você gosta aqui no parque? O balde. O balde, né? O balde é uma alegria daquilo. E você? Essa aqui é minha filhada. Qual que você mais gosta? O quê? Qual a atração do parque que você mais gosta? Qual que é o lugar? Piscina de Ana. Então vai lá, então. Ah, pode ir lá brincar. Não, mas elas adoram, cara. As filhas gostam de toboágua. É impressionante. A mais velha, né? Tem a Serena, de 9 anos. Que faz amizade e some pelo parque. Isso é uma coisa muito gostosa aqui do Magic City também. Tem tanto monitor que eu não me preocupo onde elas estão. Eu fico ali numa área mais quentinha, mais gostosinha. E aí eu falo, vai brincar. E elas ficam pelo parque. Então por aí, eu não sei onde estão, mas eu sei que estão seguras. Esse é o lado bom daqui também, né? Sim. Ah, então é isso, Vitor. Eu não vou deixar esse vídeo ficar muito longo, pra não cansar vocês que estão assistindo. Não é que eu quero agradecer a presença. Não, eu que agradeço. Esperamos receber você mais e mais vezes, né? Não, está aí. Não tem a dúvida, estarei aqui quando e a hora que vocês quiserem. É, eu vou deixar no link aqui, no link na descrição um pouquinho, pra o pessoal que quer saber mais sobre a questão do parque. Sim. Como é que funciona essa questão de fotos. E pra você que ficou até aqui, quero deixar o meu muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar o teu like nesse vídeo. Se inscrever no canal. E se inscrever em todas as redes sociais, pra você não perder nenhuma novidade. Então, beijão. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.